Bom dia Fábio Ribeiro, mais uma quinta-feira na nossa vida que começa com um tweet em Capsilock e um Fuck You Asshole. Eu não sei o que significa. Enfim, qual o lance aqui? A gente discutiu... Lembra quando a gente trouxe a discussão do rapper Tris, que ele comparava os modelos de negócios, o Facebook, o Tidal? Então, cara, acho que o cara do Spotify foi infeliz aqui, sabe? Ele esqueceu que ele é dono de uma plataforma de streaming. E ele não tem que determinar o que as empresas que estão naquela plataforma têm que fazer. E ele deu uma declaração extremamente hostil, que ela foi muito combatida no mundo musical, que é o seguinte. O que ele disse? Olha, os músicos não podem lançar discos só de três a quatro anos. Tipo, olha, vocês precisam produzir mais música para poder ganhar mais dinheiro. O cara falou, cara, que merda você está falando? O que você pensa que você é? Você não produz nada. Você é um puta intermediário do cacete, produz as suas músicas e aí fica quieto. Essa discussão foi muito pesada. E eu acho que é uma discussão guardada nas devidas proporções do que está acontecendo nos modelos de negócios, como, enfim, os de entrega de comida e tal, que os mototeiros estão parando, enfim. As plataformas, elas ficam grandes, ficam influentes, e em algum momento elas passam a ser questionadas e passam, de fato, a ter comportamentos que viram essas discussões todas. É incrível isso, né? Porque em algum momento eu acho que ele falou algo que a reação com contundência do Disney, do Twisted Sister, de uma banda antiga, de Glamrock, ela foi pesada, mas ela leva uma reflexão. Eu acho que vai chegar um momento, de fato, onde vão surgir negócios voltados à plataforma. Bom, é assim que funciona o Spotify. Vou fazer música para ganhar dinheiro mesmo. Vou fazer música nessa plataforma. Eu não sei se o aspecto de arte ou de qualidade pode vir abaixo por causa disso. Mas é uma declaração que eu pôs. Um modelo de negócios que te expõe, te coloca ali em função de uma audiência que pode consumir o teu produto, versus o artista que acha que, cara, quem determina o que eu faço sou eu. Você deveria me pagar por isso. O que você acha, cara? E essa escalabilidade que o modelo cobra, né? O Daniel, ele está precisando de mais música, porque é assim que ele ganha dinheiro. Mas, será que tudo é feito para escalar? Será que tudo tem que ser múltiplo de 10? Será que tudo tem que virar unicórnio? Eu tenho um pouco essa percepção de que, nessa cobrança louca de seguir um parâmetro novo, né? Que foi imposto dessa exponencialidade, de ser plataforma, as pessoas esquecem porque elas estão ali, né? O que elas estão transacionando em última instância. E é isso. Parece que essa discussão vai render muito e é uma discussão que envolve uma dinâmica que até então estava favorável para todo mundo. Pô, todo mundo pode acessar o meu catálogo no Spotify. Muita gente vai passar a me conhecer e tal. Em algum momento a coisa pode arranhar. São as evoluções, as fricções que levam a gente a novos patamares. Estou aqui na plateia para acompanhar esse arranca rápido. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer lá para frente. Vamos seguir. Ainda não. Vou rolar uma greve dos músicos. Já pensou das músicas? Ainda não. Aqui é só um parênteses, né? No último bairro da terça-feira, a gente falou sobre a volta às aulas em diferentes... Mas é real essa capa? É real. É real. Essa é a capa da New York sobre volta às aulas. E ela coloca aqui, Inside the City's Impossible Planning Project. Ou seja, se a gente quiser voltar, a alegoria que eles criaram foi essa. Assim que a gente vai ter que mandar as crianças de volta para as escolas. Eu só trouxe isso aqui para amarrar a nossa discussão do último baião. Se você não viu o último baião, vai lá. Tem pelo menos quatro boas reportagens sobre educação, onde a gente coloca ali vários pontos de vista sobre a volta. E é interessante. Eu trouxe só essa capa para rememorar, mas ela é meio chocante. Totalmente chocante, né? E é essa sensação de que são tantos problemas em cadeia, né, que a gente se vê na necessidade de trazer as crianças de volta, como a gente trouxe no outro baião, porque elas são essenciais, né? As escolas são essenciais para o funcionamento da sociedade. Ao mesmo tempo, a gente se vê querendo proteger. Será que a educação é feita para isso? Muito difícil. Muito. Acompanha aqui. Isso aqui é um gatilho para você acompanhar o baião antigo. Sigamos. E agora sim, depois dessa abertura com amenidades, vamos começar o nosso baião de hoje. Essa é uma das reportagens que... Talvez uma das que me chamaram mais atenção aqui na última semana. O que ela tem de diferente? Vamos lá. Produtores franceses da região da Alsácia, eles estão tendo que, literalmente, queimar vinho. Eles vão ter que entregar vinho para poder fazer álcool gel. Essa situação sui generis aconteceu pelo seguinte motivo. Vinhos, existem lá as suas estações, você colhe as uvas, tem a produção do ano e tal. Por conta da pandemia, já houve um prejuízo natural na logística disso. Soma-se à pandemia o fato de que Donald Trump impôs algum tipo de imposição tarifária nova para os vinhos franceses, o que reduziu bastante a demanda. Ou seja, em algum momento esses produtores se viram com excesso de estoques. Só que eles não podem ter excesso de estoques, porque eles precisam abrir espaço para as novas produções. A produção de 2020 está aí, eles precisam colher as uvas e dar conta disso. Por conta disso, que eles estão, literalmente, mandando uma quantidade absurda de vinhos para uma outra empresa converter vinho e álcool gel. Camila Schulte, essa é uma das notícias mais esquisitas que eu li. Eu queria colocar aqui, porque eu fiz umas anotações. Eu queria dividir com você para a gente olhar isso daqui. Olha lá. Temos que carregar tudo, disse Jerome Madder, um enólogo de 38 anos, murmurando para si mesmo. Ok, não vou nem pensar mais nisso. Acabou. Acabou. O vinho bom, o vinho branco da Alsácia, vinho potável, correu pelas mangueiras e entrou na barriga do caminhão. Seu destino não queria pensar nisso. Em toda a região da Alsácia, os produtores estão enfrentando momentos de desgosto. A crise econômica provocada pelo coronavírus, como dava que fosse de 25% sobre os vinhos, enfim, levou a esse tipo de panorama. O governo está até ajudando. O governo está comprando o estoque, está pagando um euro por litro. Meio que incentivando os produtores. Tipo, vou te dar um euro por litro que você tem estocado aí. Manda isso para o álcool gel, mas vou tentar compensar um pouco o teu prejuízo. O que mexeu na atenção nessa discussão toda? E eu acho que a reportagem, ela permite a gente fazer outros vínculos. A colheita de 2020, ela está a um mês de distância. Então, por isso que eles precisam esvaziar para fazer a nova produção. Então, por isso que eles precisam dar conta de dispensar o vinho. Cara, quantos negócios, e eu gosto de trazer essas reportagens, que elas fazem a gente pensar sistemicamente, né? Ou seja, acontece um evento, ele impede uma coisa de acontecer, ou provoca efeito em outra, e assim sucessivamente. Esse aqui é um caso, pô, mas vinho, a gente está falando de educação, uma coisa muito mais séria. Estou trazendo aqui só para o evento da gente discutir cadeia produtiva, impactos e consequências. É um negócio, né? E muitas vezes é um negócio familiar, milenar, que está há muito tempo lá, e que de alguma forma não tem muito como pivotar, né? Quando a gente para para pensar, né? Uma coisa é a Mastertech, que é enxuta, e que existe uma certa agilidade intrínseca ao nosso modelo de negócio, né, Fá? Agora, quando você pensa em vinho, para onde que você corre, né? Você vai ter que virar álcool, gel? Tá bom. Mas e as uvas que estão vindo? Eu tenho que limpar. Então, acho que tem também um pouco do modelo de negócio e quantos negócios não são negócios de economia real, né, Fá? Como a gente parece... O Jacinta Levin falou isso, né, Fá? A gente vive numa sociedade economicamente tão interligada e interconectada que a gente não carrega estoques mais. É isso. A gente está sempre num processo otimizado. Eu produzo aquilo que eu sei que eu vou vender, passo para a parte adiante, começo uma nova produção e assim por diante. sucessivamente. Então, a gente está cada vez mais eficiente. Só que se uma parte da cadeia atrasa ou demora, atrasa para poder te passar o bastão ou passa muito rápido, você ou não produz ou você tem excessos. E, de alguma forma, o que está acontecendo? K, 1.5 milhão de galões de vinho. Agora, você imagina, você acha que a empresa que vai vender o álcool gel vai colocar ali safra, tal, 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 cabernet, sovião, limpe suas mãos com a safra da Alsace? Eu ia querer isso aí. Mas eu acho que é muito louco, né? Como a gente percebe que a gente é tão dependente, né? De um círculo virtuoso. A gente nem tem noção como isso que está acontecendo lá na França potencialmente resbala, né? Mas é a tal da economia globalizada. Estava lendo um texto de um professor, acho que foi no Twitter também que eu fui parar nele, que ele estava falando que a gente sempre glamourizou a globalização, né? A gente, nossa, encurtamento de distâncias, a globalização é maravilhosa, eu posso atender o mundo, não existem barreiras. Agora o coronavírus, né? E a primeira grande pandemia mostra para a gente que não é bem assim, né? Não é só sobre o lado positivo da globalização. As pessoas estão sentindo o difícil a essa globalização real, né? E essa notícia que ele falou em sua carreira, a Mader ganhou prêmios e ele falou que tinha um problema oposto de não ter vinho suficiente para atender a demanda. Então, em tese, aquilo que a gente está conversando, os sistemas estão cada vez mais otimizados. Quando acontece um problema desse, acontece um problema em escala sistêmica. Muita gente se prejudica, basta que a logística não funcione como a gente teve. E tem esses problemas agora, tem várias coisas paradas em portos chineses, indianos e a gente tem aí vários negócios se sacrificando por conta disso. Vai chegar no Brasil isso como falta de produto, vai chegar, enfim, coisas vão começar a faltar, o mercado vai se inflacionar em certa medida, a gente vai ter algumas situações vinculantes a isso quando o negócio começar a se desenvolver. por enquanto é isso, é uma ótima notícia para a gente pensar se você está aí no teu negócio ou, enfim, está pensando algo, pense a cadeia do teu negócio como um todo, sistemicamente. Pensa quem que é importante dentro do teu processo, pensa quem falhando te prejudica ou pensa se você falhar quem que você interrompe do seu dever e as implicações disso. Esse artigo dá muito para a gente pensar sobre os vinhos da França, uma questão bastante dolorosa. avancemos e aqui eu tenho mais uma reportagem interessantíssima nesse baião de quinta-feira. Reportagem é Mental Health Virtual Coach. O que Freud diria, cara, dessa situação toda? Só que é o seguinte, cara, essa é uma reportagem sobre os, como se diz, as terapias virtuais, elas estão na moda agora, né? As pessoas estão começando a fazer isso de forma bastante recorrente. eu não sei o que você tem a dizer, mas esse doutor Blumenthal, ele faz aqui um apanhado das observações que ele teve ao longo dos atendimentos na pandemia. Esse é um mercado novo, Exemplo de educação que a gente está acostumado com o modelo presencial, esse especificamente tinha até uma questão litúrgica, né? Da análise... A telemedicina, né, Fá? A telemedicina, quando a gente para para pensar que a telemedicina não existia e não era viável assinatura de receita, né? Como é que eu faço atendimento? Então, é novo, obviamente, para a psiquiatria, para a psicologia, para a terapia, enfim, para os terapeutas, mas é novo para a medicina como um todo, né, Fá? Para a saúde como um todo. Ele fala aqui algumas coisas interessantes, cara, ele diz que tem mudanças muito sutis, assim, né? Tem uma coisa que quando você vai numa... Eu não sei se você já fez terapia, mas quando você vai na terapia, uma das coisas clássicas da terapia é que você sabe pouca coisa sobre o seu terapeuta. Ele não é foco, né? Então, geralmente, os consultórios são super limpos, assim, eles não têm nenhum tipo de referência que te permite pensar e criar uma conexão com o teu terapeuta, do tipo, você não vai ver uma medalha de alguma coisa, a foto de um filho. Geralmente, são lugares limpos, assim, sem muita referência, para que você consiga, de fato, ao conversar com ele, não se deixar levar por nenhum tipo de detalhe, nenhum tipo de divagação aleatória. E aí, o doutor Blumenthal diz que hoje, especificamente, ele estava atendendo um paciente em um determinado dia e tocou o interfone dele. Era uma entrega. E aí, o paciente ouviu ao fundo que ele estava conversando com o entregador e depreendeu que ele estava recebendo uma entrega para o filho dele. E aí, quando ele voltou para o call, o paciente falou, nossa, doutor Blumenthal, eu não sabia que o senhor tinha filho. E aí, começou a estabelecer uma conversa e o fato do doutor Blumenthal ter filho fez o paciente se abrir e contar algumas coisas que talvez ele não contasse. Ele falou, olha, foi uma coisa completamente aleatória, mas, no final das contas, o paciente se conectou comigo de um jeito mais emocional. Do ponto de vista terapêutico, não é ideal, mas aconteceu. Ao mesmo tempo, ele fala que algumas pessoas, às vezes, quando conversavam, se sentiam com dificuldade de se projetar nos espaços porque elas precisavam estar nas suas casas. Hoje, ele falou que tem paciente que faz a terapia, enfim, num sótão, ou coisa do tipo, que é o lugar que ele se sente mais acomodado nas suas condústrias. E aqui, está vendo? Um paciente confessou que durante as nomeações se imaginou um sótão em sua casa. Agora ele poderia falar aqui lá. Tem ganhos. Tem ganhos. Tem ganhos. Tem algumas coisas. Eu acho, por exemplo, um dos ganhos, eu tenho uma, eu acompanho há um tempo um negócio social de uma mulher chamada Malaya, Malaya, e tem um sobrenome, que ela é médica, falou de tecnologia, teve contato com tecnologia e ela, na África, tem muita dificuldade de você conseguir ter médico na região extrema, na região remota. E ela usa de médicos que estão no mundo inteiro para analisar pelo menos os exames de imagem. Então, o que ela faz? Tem fuso horário. Então, sempre vai ter um médico ao vivo para analisar e para doar meia hora de análise para aquela cidade. Então, ela faz uma escala e você, sei lá, uma vez na semana, aquela meia hora, você analisa o que chegar para você. Então, sempre tem um médico do mundo inteiro falando sobre, fazendo análise. Isso é algo que só a tecnologia possibilita, Fá. Então, eu acho que tem ganhos e perdas. O que falta é a gente entender que não é a mesma coisa e não adianta a gente emular a mesma coisa, entendeu, Fá? Tem que entender que é diferente, tem ganhos e perdas diferentes e a gente se planejar para isso, sabe? Sabe uma coisa interessante que, vamos lá, vamos falar de forma muito ilustrativa aqui, né? Quando você faz terapia, enfim, em alguns momentos você é levado a pensar sobre adaptações na sua vida, né? Para mudar o estado. E essa fala, para mim, é muito interessante. Não faz muito tempo que a maioria dos analistas descartaria totalmente a ideia da teleterapia, diz Blumenthal. Mas dentro de uma, duas semanas, quase todos se adaptaram. Ou seja, eles próprios, os analistas, não queriam ou não entendiam que poderiam se adaptar e se adaptaram em duas semanas. Ou seja, eles mesmos estão experimentando algo que, de alguma forma, os pacientes, de certa forma, também precisam experimentar. Só que o que provocou a mudança não foi algo altruísta, né? E aí eu te pergunto, cara, da mesma forma, às vezes a gente precisa de pandemias para mudar comportamentos, é isso? No ponto de vista figurativo, a gente precisa de coisas que nos chacoalhem, que nos tirem do normal? Ou é fácil? Você que lida com processos de transformação corporativa, o quanto é complexo para uma empresa tomar uma atitude de mudança simplesmente porque ela está antevendo uma situação sem que ela tenha uma dor específica, né? Ou a gente só se movimenta na dor mesmo? Super difícil, Fá. É o meu livro, um dos meus livros favoritos, chama O Poder do Hábito, do Charles Dukins. Que ele fala, capítulo 6, o poder da crise, pessoal. O quão maravilhoso é a gente conseguir reconhecer que aquilo abre um flanco de mudança, Fá. Aquilo abre uma licença poética que a gente nunca teve. Aquilo abre uma possibilidade que a gente sequer cogitou. Para um contexto de corporativo movimento de massa, talvez pandemias, talvez crises econômicas, né? Eles davam um exemplo bastante de crise econômica, crises sanitárias, crises que na empresa tudo cai por água, mortes, de alguma forma fomentam isso. Então, é muito louco o quanto a gente, obviamente, odiando essa percepção, reconhece o quão incapaz a gente é de mudar por vias menos drásticas. Boa. E ele coloca uma outra coisa que eu particularmente experimentei e eu de forma bastante dolorosa estou tentando me forçar a vir para o escritório. Tem uma nova fase do bloqueio que muda o contexto novamente. Aqueles que encontraram o conforto no isolamento estão sentindo uma pressão agora porque eles vão ter que voltar. Agora que o bloqueio foi parcialmente suspenso, os pacientes mais em imposto estão voltando a ficar psicólogicamente mal. No início, eles ganharam proteção e segurança do bloqueio. Agora eles estão voltando à normalidade. ou seja, para algumas pessoas a pandemia, de certa forma, representou um conforto. Eu não sei especificamente quantificar isso, mas para algumas pessoas o fato de você estar na sua casa minimizou alguma das dores cotidianas que eram sinais de estresse, enfim, algumas pessoas mais introvertidas, encontraram no teletrabalho uma proteção. E elas passam a sofrer de um estresse na iminência da volta porque é como se o mundo tivesse se ajustado a ela de forma invertida e agora ela vai precisar voltar à normalidade dela, não à normalidade dos outros. Eu achei interessante isso. Muito louco. É isso, né? Como é que a gente também reconhece o quão diferente a gente é e o quão flexível a gente vai ter que ser num contexto de antifragilidade mesmo. Você fala muito isso nos nossos treinamentos. Não é sobre você se tornar, buscar o oposto da fragilidade, a rigidez, porque diante desse contexto você quebra. então como é que você cria o oposto de fragilidade enquanto antifragilidade, que é tomar uma forma ainda melhor pós esse trauma, pós essa crise, pós essa mudança. Então acho que é sobre antifragilidade, a gente vai ter que aprender a se transformar, né? Boa. No episódio de hoje vai ter uma enquetezinha colocada pela nossa equipe técnica. nossos 35 câmeras aqui e nossos editores, enfim, finalizadores, curadores e tal. Coloquem uma enquete para perguntar quem de vocês tem feito o uso do recurso de terapia online, terapia à distância e coloquem aí boas e más experiências e compartilhem com a gente para a gente poder fazer um trabalho de utilidade pública aqui, né, Camila? Perfeito, gostei muito. Sigamos, sigamos porque temos mais coisas interessantíssimas. Posso falar mais uma coisa? É, Vi? Ah, gente, ontem eu tive uma conversa muito especial com uma mãe que também é designer e que também começou a analisar esse mundo nas escolas e ela me falou algo muito louco, né? Como é que a escola, e aí a gente estava conversando sobre isso, como é que a escola conseguiu ressignificar esse digital para uma aventura? E ela falou uma frase, Fá, que ficou me ecoando e eu estou lembrando dela toda hora, que é, como é que a gente usa a tela para sair dela? Então, a partir do momento que você entende que aquilo é uma interface e que você pode sair dela e ir para qualquer lugar e que talvez seja o único artefato que te possibilite isso, fica um pouco mais fácil engolir esse tal de virtual. Boa, cara, boa, boa, boa reflexão, bom trazer nossas alunas para a discussão. Aqui, essa reportagem da The Economist saiu no dia 26 de junho, Mental Health, The Virtual Coach. Ok, sigamos. The Virtual Coach. Out. Boa, bem lembrado. Reportagem do Mashbow, Ká, também recente, cinco organizações trabalhando para reduzir, para resolver o problema de gap em educação, gender gap, gap de gênero em educação, como é que a gente pode ajudar? você tem uma organização que faz isso, você tem as somas que, enfim, uma das suas sustentações, os seus pilares é também... Um dos seus também, né? Porque você também está lá nessa... Eu vou citar cinco, eu vou citar cinco, o Mashbow traz cinco aqui, e no contexto da reportagem, ele apresenta essas cinco organizações para que pessoas possam se vincular e eventualmente ajudar. vou apresentar cinco porque é interessante ver os recortes que são feitos assim. E alguém está procurando apartamento, hein? Você está sendo seguido por anúncios do Quinto Andar, olha lá em cima. Aliás, o Quinto Andar virou um site de leilão de imóveis. Você entra lá, tem um preço do aluguel e a graça do Quinto Andar não é alugar o apartamento, é você dar um lance. Bom, Ká, então aqui especificamente eles abordam, é claro, tem uma questão de gênero muito importante, você é uma estudiosa disso, de homens e mulheres em educação e aí quando a gente coloca e adiciona questões de outras naturezas, a coisa fica ainda mais densa. Tem um site, Ká, que é bem legal, na verdade eu acho que a gente deveria fazer isso na soma, chama Charity Navigator. O que ele faz? Ele é uma espécie de marketplace de ONGs, mas ele de alguma forma você coloca lá o que você quer, quem você quer ajudar, que recorte a gente coloca lá as entidades do terceiro setor e te dá o que elas fazem, é meio que um aglutinador, é uma espécie de marketplace que eu acho que não tem no Brasil, a gente até discute isso, tem tanta gente fazendo tanta coisa que eu não sei exatamente o que está descoberto, o que não está coberto e o que está excessivamente coberto, mas também não está dando certo. Mas enfim, no Charity Navigator eles dão a nota para as ONGs, para essas entidades, eles fazem um ranking de acordo com algumas características, eu vou mostrar aqui o site e foi isso, mas eles selecionaram aqui algumas entidades, tem aqui por exemplo American Association of University Women, isso aqui basicamente é para custear a faculdade de mulher, então essa associação especificamente, ela só trabalha com bolsas de estudos para mulheres, e eu não vi, não tem um negócio desse parecido aqui, né cara? Então também não adianta você querer fazer qualquer coisa que não seja isso, né? Aqui, Donate Here, Camila, isso te lembra alguma coisa assim? Donate Here? Aham! Legal, eu trouxe para você, mas aqui especificamente é específico para ensino superior e de alguma forma é para financiar estudos de meninas em carreiras técnicas. Girls Inc, e aqui cara, só 28% dos empregos são de mulheres nos Estados Unidos e de novo, essa é uma outra iniciativa voltada para financiar o desenvolvimento de garotas e mulheres nas áreas técnicas. Perfeito. O que você acha, cara, dessas organizações todas que fazem isso? Não, não todos, tem algumas diferentes, vou te mostrar. Ó, as três são de STEM, o problema é sério mesmo e aqui no Brasil é pior ainda, aqui o número que a gente tem são 12. são 12% de mulheres na força de trabalho de tecnologia. Enfim, eu... Essa aqui especificamente também é, mas acho que não é voltada só, essa aqui não é de universidade, ela é mais abrangente. Essa próxima aqui eu achei interessante, essa All Star Code, ela tem uma pontuação alta aqui no Charity Navigator, ela é voltada para homens negros, cara, só. e aí a justificativa da pessoa que criou, olha que interessante, the organization was founded by Christina Lewis, que é uma menina, uma mulher, filha do Reginaldo Lewis, que é um bilionário dessa indústria aqui, que é o CBA Trish International, e olha o que ela falou, ela decidiu colocar foco nos homens jovens negros porque tinha muitas organizações focadas em mulheres negras, em mulheres e não em homens negros, e de alguma forma esse é um recorte que inadvertidamente ficou solto, American All Star Code, eu achei interessante, aí tem finalmente o Step Up, que é mentoria para outras situações, para desenvolvimento do potencial também de jovens, enfim, de high school, tem mais de 1.600 garotas atendidas aqui nessas cidades americanas, voltado mais para soft skill, Kaki. Perfeito. Porque eu acho que, e eu postei hoje no Instagram, o quão difícil é a gente, se a gente não tivesse esse tipo de iniciativa, somas, por exemplo, o trabalho que a gente faz de curadoria, de sempre enaltecer com essa diversidade, a gente acaba reverberando um estereótipo de uma forma muito nociva, ontem eu estava vendo o CNL, e aí passou de dois em dois minutos a mesma propaganda onde falavam as lideranças do país, as vozes do mercado, e aí só passava homem, e homem branco, e aquilo vai minando a sua confiança, a sua percepção, você pode não estar percebendo, mas aquilo está tocando no fundo da sua vida como um cenário, só que é tanta influência, é tanta exposição a isso, que você fala assim, cara, se pá, eu estou errada, se pá, eu estou ocupando um lugar que não é meu, talvez eu não deveria estar aqui, então, o quanto antes a gente conseguir pegar Step Up, All Star Code, independente se é homem, se é mulher, mas a gente conseguir pegar essas minorias do ponto de vista de poder, mas maioria do ponto de vista de volume, eu acho que a gente consegue reverter essa situação, não rápido, mas bastante, com um pouco mais de intenção, Fá. o Step Up é o negócio que eu falei que você poderia fazer, cara, porque é tua cara o Step Up, olha isso, ela é uma mentoria voltada a maximizar a formação de meninas em graduação, porque elas entram na faculdade, mas elas têm uma taxa de avaliação muito alta, assim, e o foco aqui é você simplesmente acompanhar da mentoria para você incentivá-las a permanecerem estudando, tem uma questão de autoestima, mas isso aumenta, tá vendo, para 98% do nível de graduação das meninas acompanhadas, que é um número fabuloso, assim, e 87% das mentiras são garotas negras, isso é fabuloso, porque é uma rede, e é isso, no final das contas, que era meu, que no final das contas, é o que, foi um, o meu primeiro trabalho na Master Tech lá atrás, e que hoje você colocou de pé, que é você criar uma rede de apoio mútuo, assim, que se favoreça das diversas partes para que a gente consiga apoiar mais mulheres a entrarem no mercado de trabalho, mas não só isso, a entrarem na graduação, a estudarem lógica, e tal, e aqui, cara, esses dados são muito bons para a gente do Nísia, porque você percebe que uma mentoria continuada tem um resultado fabuloso, e é uma mentoria feita pela rede, o Stepap é o Nísia, para que tecnicamente falou. Exatamente, se você não conhece Master Tech Nísia, a gente deixa o link aqui, a turma da edição, mas reconhecer que é sobre a criação dessa rede para proteger, e essa rede não é composta só de mulheres ou só de um estereótipo específico, ela é composta de gente que reconhece que isso é um problema, e pode ser a educadora, pode ser a empregadora, pode ser a professora, pode ser o professor, pode ser o pai, reconhecer que a gente precisa construir um terreno fértil para que essa mulher, essa menina, em idade tenra, consiga reconhecer seu potencial, então o Stepap de fato muito legal, gostei muito. Boa, e o que é legal desse artigo é o seguinte, tem muita gente fazendo coisa legal no mercado, mas a gente não tem alguém que dê visibilidade para isso, o MacBull que você sim, ele colocou a ênfase no Charity Navigator, eu tenho aqui a página, o Charity Navigator, nada demais, está vendo? Não carregou ainda, vamos ver. Nada demais, um site normal, só que aqui tem um Discover, está vendo? Browse by category or hot topics, Rating Methodology, que eles dão notas para essas instituições, e aqui tem um lugar que eles centralizam as doações, cara, temos um negócio para copiar aqui, que tal copiar isso daqui de uma forma bastante elegante e tal, mas aqui, olha, tem 19 anos já que esse site existe, 160 mil associações que já foram avaliadas, mais de 10 milhões de visitas anuais, 912 mil, quase um milhão de pessoas registradas, e eles são meio que um centralizador de doações, e isso eu acho super legal, porque você quer doar, identifica aqui o recorte da sua doação e contribua de uma forma um pouco mais organizada. Hoje as doações tendo sempre para os mesmos lugares, né, cara? Eu gostei muito dessa ideia, eu queria dar essa ideia para você, porque eu tenho certeza que você vai ter uma ideia em cima dessa ideia, você sempre tem boas ideias, eu gostaria que você comentasse o que você vê nisso daqui. Para mim, é a gente tentando fazer a economia circular, né, de um jeito um pouco mais competitivo, como já nos é possível. Para mim, isso é uma resposta clara a esse modelo digital, né, se antes a gente podia ou a gente não podia, né, quer dizer, se a gente não podia ter toda essa lista, ter um catálogo, né, e era muito mais difícil distribuir isso, esse é um dos possíveis adiacentes que se abrem com essa digitalização, então, hoje está todo mundo com dinheiro acessível ao internet banking, então, é fácil fazer transferência, o que eu preciso dar é competitividade de dados, então, vamos criar uma proxy, vamos fazer uma metodologia, eu consigo acompanhar o lastro desse dinheiro, enfim, eu acho que são os possíveis adiacentes que a tecnologia foi abrindo para a gente, sabe? E o legal aqui, cara, é que eles, de alguma forma, educam todo o mercado, né, as pessoas que querem contribuir, tem essa seção Tip for Donors, dicas para quem for doar, e aí tem as principais dicas para você conhecer o negócio, enfim, se aprofundar um pouco mais na temática que você se interessou, conhecer um pouco mais sobre a empresa, aprender a fazer as perguntas certas, enfim, tem aqui uma rede de fato circular, de doar e continuar se interessando pelo objeto, pedindo prestações de contas, se envolvendo de uma forma um pouco mais cíclica, né? Eu achei bem legal esse site, muito, muito simples, e eu acho que a gente deveria, eu não sei se tem um desses nacional, e se tiver, a gente vai publicar nas dicas, mas eu achei bem interessante. Ou mandem para a gente, né, se vocês conhecerem, se vocês usarem, mandem aqui para a gente. Boa, boa, foi uma reportagem que trouxe dois temas num só, o gap de gênero em educação, muitas entidades trabalhando para reduzir nas diferentes formas, muito foco em mulheres e em STEM, que é uma das dores mais proeminentes, assim, do mercado de trabalho, porque ele tem raízes lá no ensino básico, no ensino fundamental, onde a gente precisa desenvolver, começar a desenvolver esse tipo de cultura e quebrar alguns tabus na base, e eu acho interessantíssimo o step-up como mentoria, achei bem interessante, gostaria de estudar mais isso aqui, me dedicarei a isso, Carl, algum recado final? Não, acho que é isso, o nome, talvez, pensando nesse baião, é sobre a gente, né, olhando para um contexto, inclusive, do CEO, está descolado da realidade e tal, na minha cabeça, eu fiquei pensando nisso, assim, desde o primeiro ponto que você trouxe, é como é que a gente se apoia na realidade do ponto de vista de economia real, de doação real, de impacto real, sabe? Talvez chamar o nosso baião de realidade, é, fiquei pensando em realidade. Boa, tem um pouquinho de vinho no meio do caminho, mas tudo bem. Mas é a economia real, Fá, para mim, o lance do vinho é, tipo, como é que a gente não olha com desprezo, ah, porque é só vinho, não, aquilo é um monte de família que não tem para onde correr e que é, e que compõe a economia real, entendeu? Exato, Fá, esse foi o nosso baião de hoje, me despeço por aqui, bom dia para ti, bom trabalho, Fá. Obrigada, Fá, para você também. Obrigada, Fá, 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 Abertura